Música Ah moleque, tá brincando é? Eu sou o MC Coutinho, tá doido meu parceiro O bagulho aqui é insano irmão, o bagulho aqui ó Só na malemolência meu parceiro, as novinhas ficam doidas No vídeo de hoje meu parceiro eu vou ensinar vocês a como pegar o cubo mágico Uns 100 diamantes Nossa, isso agora vocês vão ver Nem eu sei se eu vou pegar tá, mas eu vou tentar Mano, como vocês podem ver meu parceiro Como pegar o cubo mágico, é só você desenhar E tentar pegar o cubo meu parceiro E agora mano, a gente vai ver se a gente consegue Eu vou desenhar um de cada vez Eu tenho 100 diamantes E eu vou tentar um por vez mano Eu vi que a galera tava pegando muito Tava conseguindo pegar cubo mágico Fazendo esse desenho aqui assim ó Pegava aqui assim ó Aí fazia aqui pra cima assim Tipo um dedão, tá ligado? Não é nada disso que você tá pensando Sai fora doido Tá pensando que esse aí não é Isso aí não doido O que você achou que era galera? O que você achou que era? Comenta aí nos comentários o que você achou que era Esse aqui é um dedo Isso aqui é um dedo Simplesmente, ou um barco Tanto faz Vamos ver se vai vir um cubo Ó, ó Comida pra pet Aí você tá de sacanagem com a minha cara Caraca Vamos desenhar outra coisa aqui então Calma aí Deixa eu pensar O que eu vou desenhar? Deixa eu fazer Preciso de uma ideia Eu só tenho mais três chances Vou fazer aqui Um olho Dois olhos Um nariz E uma boca E a cabeça aqui agora Calma aí Comenta aí o que você achou que isso aqui era também Comenta aí nos comentários aí Não, mas esse aqui tá parecendo até o mosquito Cara, tá louco Meio estranho esse desenho Vamos ver se vai Vamos ver Agora foi, agora foi Pô, caixa de arma, velho Caixa de arma O que que eu quero com caixa de arma, mano? Eu sou um MC cultinho, meu parceiro Eu quero o cubo mágico Eu quero pegar skin, cara Mais uma vez A gente só tem mais duas chances Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu dar uma estralada aqui, meu parceiro Deixa eu dar até uma estralada aqui Nossa senhora Agora vai, mano Agora vai Só vou fazer assim, ó Ó Esse aqui foi Foi Ah não, mano Ah não, velho Pô, cara Eu não vou pegar esse cubo mágico nunca, velho Eu não vou pegar esse cubo mágico nunca, velho Na moral, cara Alguém me dá diamante aí Alguém me patrocina aí Na moral mesmo Com 10 mil diamantes Eu tenho que fazer vídeo, cara Me ajuda, cara Ah não, velho Acabou meu diamante É a última A última A última Poxa A moral Desenha aqui, né Vou desenhar aqui o quê? Nem eu sei que eu vou desenhar mais, cara Vou desenhar aqui pra Pra cá pra baixo assim Aí eu vou aqui pra cá assim Aí eu venho aqui, ó Pou Aí beleza Eu venho aqui Pou Aí eu venho aqui Volto aqui pra baixo Aqui, ó Volto aqui pra baixo Beleza Aí você vem aqui, ó Um sorrisinho aqui Pou Aí você vem Esse aqui já era Esse aqui ficou bom Esse aqui ficou bom Aí vem o cubo Acabou meu diamante Acabou meu diamante E eu nem peguei o cubo mágico, velho Ah não, mano Na moral, velho Na moral Deixa seu like aí Na moral Só pra eu conseguir arrumar o dinheiro, velho Pra comprar diamante, velho Tá difícil, na moral Deixa seu like Comenta aí embaixo Na humildade, velho O YouTube tá parando até De recomendar meus vídeos Como que compra diamante desse jeito Tem que pagar editor Né não, editor? É, uai Tem que fazer tanta coisa Não dá nem pra comprar diamante mais, rapaziada Não dá, velho Pô, mano Na moral, velho Pô, aqui eu ganhei nada, cara Ganhei nada de bom Aqui, né, galera Ah não, cara Que sacanagem, velho Não me resta Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Deixa eu ver aqui No meu cofre Eu queria um cubo mágico Pra pegar as skins do cubo mágico Olha as skins que tem aqui nos cubos Tipo assim, pra poder trocar Deixa eu só abrir isso aqui, ó Caixa, caixa Deixa eu abrir minhas caixinhas de arma Aqui Vai que vem uma arma permanente também, né Nem pra isso serve Ainda vem uma VSS Nada a ver Ah, cacete Deixa eu ver aqui Ó, cadê o cubo mágico Nem sei onde Olha, eu sou tão pobre Mas tão pobre Que eu não sei nem aonde Ver o negócio do cubo Aqui, ó É aqui que vê Putz, grila, mano Na moral, mano Na moral, velho Eu fico indignado aqui Eu queria pegar essa skin aqui Essa aqui também é da hora Essa aqui também é muito top Ah, não, mano Na moral, cara Que sacanagem Olha a esperança última aqui Morre A gente tem dois títulos A gente tem dois títulos E vai que vem um cubo também, né Ai, menino Pô, aí Não vai vir nada Não vai vir nada Não vai vir Se vier o cubo Não vai vir não Tu vira e não veio Não veio Ah, mano Na moral, cara Na moral Não ganho nada na vida, velho Tu não ganho nada Nada Não ganho nada Não tenho sorte com nada Vou até jogar uma ranqueada aqui, galera Só pra dar os meus minutos de vídeo Aqui, os dez minutinhos de vídeo Espero que vocês Fiquem comigo aí Porque eu vou jogar Solo versus duo, mano Não tô nem vendo Ah, temporada resetou Coutinho e tal Você tem que pegar mestre Nem pegar mestre Não tô pegando nem cubo mais Que eu vou pegar mestre Você é besta Vou jogar solo versus duo Não tô nem vendo Ah, mano Na moral, cara Tô puto, galera Tô puto indignado, cara Tô indignado Nossa senhora, velho Na moral Não tenho sorte com nada, cara Eu não tenho sorte com nada, mano Na moral, velho Mano, na moral Vamos cair ruchadão Se eu morrer Eu começo outra partida Vamos cair aqui na área azul, velho Vamos cair na área azul aqui, mano E eu vou tentar pegar diamante agora, mano Por quê? Eu não tenho diamante na conta Mas vou pegar diamante de patente Pelo menos, né, velho Pô, mano Sacanagem, cara Vou jogar solo versus duo Ruchadão Hum, Coutinho Apelão Eu sou pra player, rapaz Tá doido Se eu perder, fazer o quê? Eu finalizo o vídeo também Não precisa nem dar dez minutos de vídeo também, não Agora tô indignado, cara Não, na moral mesmo Tinha cem diamante Meus únicos cem diamantezinhos Meus míseros cem diamantezinhos Eu vou lá e perco tudo Tudinho Ah, não, velho Não, cara Nossa, não O jogo poderia ser mais generoso comigo, cara Poderia ser bem mais generoso comigo Me dar um cubo mágico Nunca Eu juro pra vocês Eu nunca ganhei um cubo mágico Nunca, nunca Não, na verdade Acho que eu ganhei uma vez só Que foi de graça Que a Garena deu pra todo mundo Aí eu ganhei Poxa, cara Eu nunca ganhei, cara Na moral Tenho uma sorte Já rodei mais de cem ticket Nunca ganhei um cubo Poxa Tem gente que lá roda um ticketzinho E ganha um cubo Esse pessoal cagado Nossa senhora Tá caindo uma duo aqui Nossa, mas eu vou acabar com a raça dele, velho Nossa, eu tô indignado com esses caras Calma aí Nossa, eu vou me vingar de todo mundo Isso aqui vai, ó Tá caindo quatro caras ali Eu vou matar os quatro Vou matar Ai, não Eu vou matar os quatro Vou fazer Eu vou fazer, mano A vingança Por eu não ter ganhado o cubo mágico E pelo menos 100 diamantes Na moral Pelo menos 100 diamantes Tô nem vendo Cadê? Mini 12 Não tô nem vendo, meu parceiro Vou pegar esse aqui, ó Esse aqui é bom Eu vou lá Vou matar eles na pistola Se der mole, velho Vou matar na pistola Não, eu tô nem vendo Ih, rapaz, deu ruim O cara já tá aqui em cima já, hein O cara já acha capa 3 Hoje não é meu dia, não O cara acha capa 3 Não acho nada, velho Não acho nada, velho Se ele tivesse 100 capas Eu ia derrubar ele com um tiro, mano Ah, não, velho Eu jogo demais Mas também, né Vou cagar no mato Com esses caras aqui, velho Ah, mano Como os caras caem nas armas Também mal boa E eu caio Numa pistolinha E no M14 Ah, vai cagar, velho Vai cagar, mano Vai cagar, velho Nossa senhora Eu perdi Todos os meus pontos ainda Mano, na moral Eu quero que você Mande uma pergunta aí embaixo Que eu vou fazer o próximo vídeo No canal respondendo perguntas, beleza? Respondendo perguntas Ó, e outra E outra Não Nossa senhora Quem tiver aí, mano Quem quiser patrocinar o canal aí Paco Diamante Tipo, eu vejo que um monte de YouTube ganha patrocínio E eu não ganho nada Não ganho nada Eu sou o cara que não ganho nada Mano Comenta aí embaixo, beleza? E também faz um vídeo pro YouTube Com a hashtag Me Nota Coutinho Que eu vou fazer um vídeo reagindo a teu vídeo, beleza? Eu vou fazer um vídeo reagindo a teu vídeo Então coloca aí Hashtag Me Nota Coutinho O pro vídeo no YouTube Que eu vou reagir a seu vídeo aqui no meu canal E mande uma pergunta aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Lendo comentários de vocês Respondendo as perguntas e tudo mais, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui! E aí E aí E aí